Quando o EAD foi criado, os cursos superiores entraram nessa modalidade EAD, o objetivo do Ministério da Educação era ter mais pessoas formadas em cursos superiores, mais pessoas graduadas. Só que o que acontece? A gente sabe que as coisas vão brotando e vão perdendo a qualidade, o excesso faz a qualidade diminuir. O objetivo do MEC em estabelecer, primeiro, vedar que instituições privadas abram novos polos e novas vagas de curso, é porque eles querem criar um novo referencial de qualidade para que os cursos EAD formem profissionais com excelência. Mas, é óbvio que não são todas as instituições que são ruins, mas também é claro que existem as que são ruins, né? Então, o objetivo dele ter vedado, e olha, são só instituições privadas, tá? Que foram vedadas. E o objetivo, até 15 de março, né? Não vai abrir. Eles vão criar novas regras, eu acredito, e a partir daí, vai ser liberado para as instituições privadas criarem novas vagas. Até porque o objetivo é fazer com que mais pessoas se formem, não é esse? E se não voltar a abrir vagas na modalidade EAD, essa evolução não vai acontecer, porque tem muitas pessoas que não conseguem estudar, se não for no EAD. Bom, mas na minha opinião, tá? O que eu acho a respeito desse novo decreto é o seguinte, eu tenho duas graduações, a primeira foi semi-presencial, ou seja, tinham muitas aulas presenciais que eu podia ir, muitas tutorias que eram obrigatórias até, eu tinha que ir, e todo o estágio, com exceção da época que estava na pandemia, também foi presencial. E eu fiz uma outra graduação 100% online. Existe diferença? Claro que existe. Perde a qualidade? Perde a qualidade. Mas eu acredito que isso aí vai até muito mais do estudante do que da instituição. O estudante que leva a sério a sua formação, ele não vai burlar as condições para poder facilitar, sabe, a conclusão do seu curso sem aprender nada. Ele vai fazer tudo direitinho. Isso aí, na minha opinião, depende mais do estudante do que da instituição. Mas se a instituição já não é boa, e o estudante já gosta, sabe, de criar seus atalhos, com certeza ele não vai ser um profissional completamente capacitado. Então, eu acredito que se é para melhorar, então é um bom passo. Você vai criar novos referenciais de qualidade, novas regras, e as instituições vão cumpri-las, então, tudo bem. Aliás, eu sou super a favor que a primeira formação de qualquer estudante, mas principalmente de nós, professores, seja na modalidade semipresencial. Então, para finalizar o assunto, se é para melhorar os ensinos, se é para obrigar as instituições a dar um ensino de mais qualidade para os alunos, numa modalidade ainda EAD, porque se não for assim, vai ser impossível para muitos, mas com aulas presenciais, semipresencial, então, vai melhorar de fato. E aí